Você trabalha com o que? CS. Não, eu quis dizer profissional mesmo. CS! Como assim? Não é só um joguinho? Vai tomando c... Você sabia que eu tenho 2 milhões em skins de CSGO? Não, eu não sabia. Então cala a boca, não fica falando merda. Deixa eu comer um hambúrguer agora. Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cotio1337. Antes, guys, eu tenho uma pergunta. Não tem nada a ver com o assunto do vídeo. Chato pra caralho. Não tem nada a ver. Mas eu quero saber de vocês duas coisinhas. Primeiro, vocês estão jogando de M4x4 ou M4x1s? Porque eu, desde quando comecei a jogar o CSGO, só jogava de M4x4. E agora eu só jogo de M4x1s. Segundo, qual a sua skin predileta pra M4x4 ou pra M4x1s? Como assim? Se você joga de M4x4, comenta aí qual a sua skin predileta de M4x4. Se você joga de M4x1s, comenta a sua skin predileta de M4x1s por quê? Não, eu vou dar desembrefe. Eu vou dar desembrefe. Guys, vamos lá. Qual que é o assunto do vídeo de hoje? Bem, de tempo em tempo, a Valve lança um novo produto pra ganhar mais dinheiro. Mas a Valve só não lança um produto. Ah, vou lançar, foda-se... Não. Quando esse novo produto chega, ele tem alguma funcionalidade importante que agrega, até por isso, a Valve lança. Porque, pô, já que ela quer ganhar dinheiro, tem que lançar algo que a comunidade vai gostar, vai utilizar, vai comprar. Porque se for pra lançar um bagulho que não faz sentido, aí vai ser um esforço que talvez não tenha aquele retorno esperado. Enfim. Mas como assim, Gashu? De produtos? Adesivo? Skin? Não. Tô falando desses produtos aqui, ó, que você encontra na loja. O último lançado foi essa unidade de armazenamento, pra você conseguir guardar skins, esconder skins, porque o seu inventário não tem slot infinito, ele tem um limite. E aí, a Valve, pra aumentar esse limite, lançou a unidade de armazenamento, R$11,25. Muito tempo antes, já tínhamos aí a NameTech, pra você nomear suas skins, R$11,25. E tem esse daqui, que muita gente não conhece, e é com base nele que eu tive esse pensamento um tanto quanto preocupante, talvez. Essa ferramenta aqui, de troca de stat track, serve exclusivamente para você pegar as suas kills somadas em uma arma stat track, e passar para uma outra skin da mesma arma, também stat track. Tá ligado a AWP do Fallen, que é a AWP Headline, que todo mundo conhece? Então, essa AWP do Fallen é stat track, possui mais de 170 mil kills. Então, são 170 mil kills, que contam uma história. Principalmente agora que o Fallen tá pra se aposentar, aquelas 170 mil kills têm um significado. Mas vamos supor que, por algum motivo, ele queira trocar de skin. E aí, ele pega uma nova AWP, também stat track, ele usa essa ferramenta para pegar essas kills e passar para essa nova AWP stat track. Não tem sentido. Porém, tem uma parada no CS, que assim volta. Tô falando dos adesivos aplicados. Bem, eu tenho aqui um adesivo solto, um adesivo baratinho, né, do beat, da Navi. E esse é um adesivo solto. Eu consigo trocá-lo, eu consigo vendê-lo. Ele é um item do CS. Porém, quando eu aplico esse adesivo, vou aplicar na AWP Head, por exemplo. Ele deixa de ser um item. O máximo que ele pode é agregar um pouco de valor na minha AWP. Porque eu não tenho a opção de removê-lo da skin e tê-lo novamente como um item no meu inventário. A única coisa que eu posso fazer é raspá-lo. E aí, eu raspo aqui o adesivo na minha skin e ele simplesmente deixa de existir. A pergunta que fica agora é... E se a Valve lança uma ferramenta para você remover adesivos de armas para torná-los itens novamente e aplicá-los em outras skins? Qual seria o efeito no mercado? No meu caso, que tenho vários e vários investimentos de skins com adesivos caros, como essa headline de 40 mil dólares, o que aconteceria com essas skins? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então vem comigo. CSGO.net O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorteio. Malpe Medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos 8 mil reais. O Macaca 47 Vulcan da The Last Dance, avaliado em 1.500 reais. Mais duas butterflies, cada uma valendo em média 6 mil reais. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Apesar o homem. 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 É, guys. Eu acho que eu consegui aí bugar a mente de vocês. E a possibilidade da Valve lançar uma ferramenta cujo objetivo seja remover um adesivo de uma arma para aplicá-lo em outra skin. Ou simplesmente torná-lo trocável. Ou seja, tornando aquele adesivo novamente um item. Ou que seja apenas passar o adesivo de uma arma para outra. A Valve tem vários motivos para fazer isso. E ela ganharia muito, mas muito mais dinheiro com o lançamento desse produto. Porque eu não faço ideia de qual seria o nome. Sei lá. Também não importa. O que realmente importa é o efeito desse produto. Caso um dia ele venha a ser lançado. Mas antes, eu preciso explicar do porquê é possível que isso aconteça. E como a Valve lucraria muito mais com esse removedor de adesivo. Sei lá. Bem, primeiramente, é um novo produto na loja do CS. Ou seja, a Valve, de cara, já ganharia muito dinheiro com vendas. Além de que, se a Valve lançasse um produto desse, provavelmente ele teria um uso ali limitado. Ou seja, não daria para comprar um e remover quantos adesivos quisesse, não. Teria um limite. Vamos supor, de três adesivos a serem removidos. Ou um, que seja. Então as pessoas teriam que comprar e comprar e comprar e comprar. Enfim. E o principal. Com isso, a Valve acabaria com muitas skins extremamente caras que estão pelo mundo. Isso porque, quando uma skin é muito, muito cara, eu vou dar o exemplo aí, do uma K47 Vulkan com quatro Titans. Essa skin é avaliada em mais ou menos 700 mil reais. Quem a possui não vai colocar para vender na Steam. Até porque você não consegue colocar na Steam um produto a ser vendido por 700 mil reais. Se a pessoa vai pegar essa skin e anunciar em sites terceirizados, com isso, a Valve não ganha um real caso alguma transação ali seja concluída. Entendam que itens extremamente caros, skins extremamente caras, sendo comercializadas fora da Steam, a Valve não gosta muito disso. Porque aí ela não consegue pegar aqueles 15%. Mas enfim, no mercado, qual seria o efeito de uma atualização cujo produto consegue remover os adesivos das armas e assim eles poderiam ser aplicados em outras skins? Primeiramente, todas aquelas skins extremamente baratas, feias, com adesivos extremamente caros, que estão espalhadas pelo mundo, subiriam muito de valor. Ou seja, essa P2000 Amber, com adesivo da Ibar Power holográfico de Kato Vito 2014 ali colado, onde você consegue por pouco mais de 300 dólares e esse tipo de skin, de cara, subiria muito de valor. Isso porque as pessoas pegariam essas skins, removeriam os adesivos para colar em alguma skin que realmente fizesse sentido. Então, de início, essas skins baratas e simples, com adesivos caros. Essas skins que foram craftadas há muitos anos atrás, quando esses adesivos eram muito baratos e ninguém esperava tanta valorização. Enfim, essas skins de início iriam valorizar muito por conta da demanda. Por outro lado, aquelas skins fenomenais, caras, raras, com adesivos caros e raros, essas skins que são únicas ou existem muito poucas no mundo, cairiam muito de valor. Mas muito de valor. No começo eu dei o exemplo da K47 Vulcan, com 4 Titans, uma skin que vale em torno de 700 mil reais. Essa skin é muito rara e muito cara, porque hoje no mundo existem apenas 16. Porém, após essa atualização, surgiram diversas outras no mundo. Afinal, várias pessoas comprariam skins baratas com Titan, removeriam o adesivo e aplicariam em uma Vulcan. Não é uma skin tão inacessível. E de 16, poderíamos ter 30, 40, 50, vai lá saber quantas. Todas essas skins, que são extremamente caras e super valorizadas por serem extremamente raras no mundo, cairiam muito de valor. Então, enquanto as skins baratas com adesivos raros valorizariam demais, essas skins poderiam ter seu preço reduzido talvez até pela metade. Mas e os adesivos? Como os adesivos se comportariam? Reason, Titan, Hyper Power. Esses adesivos que custam em torno de 45 dólares cada. O que aconteceria com eles? Rapaziada, é importante lembrar que, para definir o preço de um item, em qualquer mercado, o que importa é a oferta e a demanda. Ou seja, quantos estão disponíveis para serem vendidos e o quanto as pessoas querem ter esse item. Algo que existe muito e ninguém quer. O preço cai demais. No caso, todo mundo continuaria querendo um adesivo Titan, um adesivo Y-By-Power, um adesivo Reason, ou qualquer outro adesivo Cato Vito 2014, ou qualquer outro adesivo caro do CSGO, um Chrome Foil, por exemplo. Enfim, todo mundo continuaria querendo. A demanda continuaria alta, porém, a oferta aumentaria. Nesse caso, a oferta aumentaria muito mais e a demanda não acompanharia. Talvez algumas pessoas até perdessem o interesse. Então, obviamente, o preço desses adesivos iriam cair. E grande parte das skins com esses adesivos também. Fato é, o mercado iria colapsar. Seria um novo mundo, onde os adesivos já não importariam tanto. Afinal, se tornaria algo totalmente manipulável. Load e Pattern se tornariam as coisas mais importantes, se já não são. E os adesivos poderiam perder até 50% do valor. Esses adesivos continuariam sendo caros. Titan, Y-By-Power e o Reason, por exemplo. Pô, acho que continuariam ali acima de 10 mil dólares. Mas 45 mil, 60 mil dólares, que até chegou uns meses atrás. Não, nunca mais. Eu, como investidor, espero que isso nunca aconteça. E que essa atualização nunca chegue. Espera até que esse vídeo não sirva de ideia para a Valve fazer algo do tipo. Mas se for parar para pensar que, conforme os anos vão passando, a Valve cria sempre novos produtos. E que esse tipo de produto abaixaria o preço das skins. E fariam muitos itens voltarem a ser comercializados dentro da Steam. Olha, eu não duvidaria.